A Brigada Militar do Rio Grande do Sul celebrou 183 anos de história em uma cerimônia realizada na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. A gente com muito orgulho hoje está comemorando, todos os brigadianos da ativa e da reserva estão comemorando essa data porque demonstra a longevidade da Brigada e a importância que a Brigada tem para o povo gaúcho durante toda a sua história. Durante a solenidade, o governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública Ranolfo Vieira Júnior entregaram medalhas a militares e civis que contribuíram com o desenvolvimento da instituição. Entre os homenageados estavam soldados que se feriram ou perderam a vida no exercício da profissão em 2019. As medalhas em memória aos policiais falecidos foram recebidas pelos seus familiares. É um momento também de nós reconhecermos a atuação daqueles que estão efetivamente na ponta no dia a dia. Enquanto a sociedade descansa, são eles e elas que estão nas ruas nos protegendo. O governador, além de destacar a importância do momento para a valorização da história da instituição, também reafirmou o compromisso do Estado com a segurança pública, através do reforço de 850 novos soldados que estão finalizando o processo de formação. Vão ser integrados ao policiamento ostensivo em diversas regiões, dentro de uma estratégia de reposição do nosso efetivo, a partir de dezembro, reforçando batalhões de choque, reforçando a estrutura do nosso policiamento rodoviário, garantindo aos menores municípios um mínimo de policiamento também, de cinco policiais, o mínimo pelos municípios menores. Também reforçamos o nosso investimento. Em dezembro, nós vamos entregar as primeiras viaturas de uma nova política de investimentos na Brigada Militar, agora com viaturas semi-blindadas, para proteger aqueles que fazem segurança. O comandante-geral da BM, Coronel Rodrigo Morpicon, lembrou que o ano foi de redução expressiva em diversos indicadores de criminalidade, mas que, apesar do enfrentamento aos criminosos, nenhum policial militar perdeu a vida em confronto em 2020. Sim, os confrontos, nós temos uma média de cinco confrontos por dia, a Brigada Militar, então isso realmente faz parte da vida do policial, ele é treinado para isso, felizmente esse ano não tivemos nenhum policial morto em serviço, estamos homenageando os mortos do ano passado, até essa data, e graças a Deus esse ano realmente nós não tivemos nenhum fato. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto